São muitos os fãs de orquídeas e você sabia que dá para produzir novas versões destas lindas flores em casa. O quadro Meu Jardim de hoje te mostra como fazer espécies híbridas. As orquídeas são consideradas as plantas mais evoluídas do planeta e nós temos orquídea por todo o planeta. Só não temos orquídeas na região desértica e na região de geleiras, sendo que a família Orquidácea são mais de 30 mil espécies e no Brasil já foram identificadas aproximadamente 2.500 espécies. E através da polinização artificial que a gente vai aprender hoje, o homem já criou mais de 100 mil híbridos. O processo de hibridação é bastante simples. Nós vamos retirar a parte masculina de uma flor e vamos colocar a parte masculina, que é a polínea, no estigma da outra planta, que seria a planta receptor ou a planta mãe. Onde está a parte masculina e feminina da orquídea? Aqui no labelo, se nós abaixarmos o labelo, nós vamos ver uma estrutura, essa estrutura branca, que é a coluna. Logo aqui, nós temos uma cavidade, que é o estigma, e acima nós temos o opérculo, onde está alojado a polínea, que é a parte masculina. Então, eu pego com um palito, coloco um pouquinho aqui no estigma, para pegar um pouco da viscosidade aqui. Isso aqui, geralmente, é feito três dias depois que a flor abriu completamente. Essa polínea, nós vamos, então, colocar na cavidade estigmática da outra planta, que nós queremos, então, combinar as características. Então, logo aqui está o estigma, e colocamos, então, a polínea nessa cavidade. Cinco dias depois, esta flor vai murchar e vai formar, então, esse fruto, onde vai estar contida as sementes. Uma maneira bem simples é você pegar as sementes, que foram formadas, né, desse fruto, pegar um vasinho com uma casca de árvore e um pouquinho de musgo, e colocar um pouco de semente nessa casca de árvore. Este processo é o que ocorre na natureza, imitando a natureza. E para auxiliar esse processo de germinação, você pode pegar algumas pontas de raiz de orquídea, onde está o fungo, e colocar essas pontas de raiz, onde tem o fungo, em contato com as sementes, para que isso também ajude na germinação. Após esse processo, então, você vai pegar, então, um borrifador com água, e vai manter sempre úmido. Em aproximadamente seis meses, ou oito meses, você vai ter a formação das mudinhas de orquídea. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí